Vamos lá, vamos colocar aqui ó, vou buscar uma imagem aqui no Google Ok, vamos inserir aqui o seguinte, vou colocar aqui ó, contatos, vou pegar qualquer imagem Contatos Busca aí uma imagem que vocês acharem interessante, pode ser essa aqui ó, ou qualquer outra que vocês queiram E salva dentro aqui da pasta, salvar imagem como, dentro da nossa pasta de imagens aí do site Então entra aí na pasta site, imagens, salva com um nome fácil, já pode ser contato, somente contato, ve a extensão .jpg Porque você vai precisar definir isso aqui ó, volta na página, e onde está escrito aqui na página de contatos Aqui vai ficar a imagem, você coloca o seguinte, abre uma tag img, em src você coloca primeiro o nome da pasta Como foi explicado no módulo anterior, barra o nome da imagem, contatos .jpg, nome e extensão dela Ela já tem então que aparecer aqui ó, e aí já vai ficar visível aqui do lado direito, vamos aguardar Ih, não ficou né, então vamos ver o que está errado, pode ser o nome né, contato ou contatos De contato, então não tem aqui o s não, coloquei no plural aqui, aí é óbvio que se o nome estiver errado, ele não encontra a imagem Perfeito, ah, mas eu não gostei muito da, seria aqui da posição dela né, está um pouco desalinhada com o formulário, óbvio Isso aí pode acontecer mesmo, até mesmo que eu não defini nenhuma classe, nenhuma informação aqui pra ela Eu posso colocar o seguinte ó, class img contato, pronto Eu venho aqui dentro do meu css Aqui embaixo, aliás, não no final de tudo, né, porque ali seria para as áreas responsivas Pode ser aqui ó, antes de entrar a parte responsiva Cadê? Aqui ó, antes de entrar a parte responsiva Eu vou colocar aquela classe img contato E aqui eu faço o seguinte, vamos dar um margem top De 20 pixels E ver se vai ficar bom, se ele vai descer aí um tanto suficiente pra que ela fique mais ou menos alinhada Não, ainda não foi bom, vamos colocar aqui 30 E isso você já aprendeu no outro módulo, ó, perfeito Aí você vai ajustando como você achar aí melhor Se eu tento aqui deixar ela menor, ó, a imagem vai redimensionando Porque ela está como widget, né, ele tem essa formatação widget Quando ele chega num tamanho aqui, que seria um tamanho onde não fica ideal, né, os dois objetos, ó O próprio bootstrap começa a interpretar que aquelas 6 colunas não podem mais ser 6 E passam a ficar, né, 12 Então ele fica aqui, ó, total, né, ele fica como uma linha única Na tela chega e a imagem vai ali pra baixo, ó E aí você tem a estrutura, né, perfeitamente aí funcionando, ó Beleza Então não ficaria ruim no mobile, né, ele conseguiria visualizar, por exemplo, dessa forma aqui, ó Tá, a imagem aqui, talvez não fosse as imagens, mas fosse informações sobre contatos Tranquilo, isso é você quem vai decidir depois aí, né, dentro do seu site Aqui eu fiz só pra gente poder ocupar o espaço e eu mostrar a opção de colunas Beleza, e aí, agora eu quero que esse formulário funcione Eu quero que realmente o usuário preencha aqui a informação, preencha o e-mail Mensagem, opa, aqui tá até errado É e-mail, aqui não é e-mail de novo Então vamos lá Aqui é, o primeiro é e-mail, esse label aqui vai ser assunto Pronto, ele preencha o e-mail, coloca aqui alguma coisa no assunto, deixa eu atualizar E uma mensagem, e possa enviar esse e-mail, né, para um e-mail que eu defini ali como o e-mail da loja Vamos supor, o e-mail da loja, não, o e-mail do site Isso quem faz é o PHP Quem vai tratar essa função, né, especificamente é a função meio do PHP Eu preciso então de utilizar já o servidor local? Não, ainda não, porque nós não vamos rodar nenhuma página em PHP Ele só vai fazer a chamada de uma função Eu preciso do servidor local aqui Quando eu tenho páginas PHP, preciso acessar, chamar elas no navegador Ele não deixa com que aquelas páginas sejam carregadas no navegador Se você não tiver um servidor local aí, ou tiver hospedado ela na web Então isso aí eu vou explicar, né, nas próximas aulas que vão ser de servidores locais Vamos só fazer essa parte primeiro do envio do formulário de e-mail Deixar isso aqui concluído Aí nós vamos passar a montar uma estrutura de login aqui para o nosso site Para antes de acessar ele E aí toda essa página vai ser em PHP Nós vamos implementar o banco de dados E tudo aí necessário para que funcione